Valentim Souza e Lucy Silva Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar que pra mim você telefonou Eu falei que te ligava, mas eu não acreditei Como não acreditaste, seu dial, tentei quando eu te avistei Como posso acreditar nessas palavras de amor? Quando você olhar os meus olhos Vai saber que falso eu não sou Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar que pra mim você telefonou Eu estou te ligando Só pra convidar você Pra sair comigo à noite Quero tanto o seu corpo me aquecer Venha me apanhar às oito Também quero saber tudo de você Quero ter certeza desse amor E pra mais tarde o meu peito não sofrer Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, sou eu, que estou chamando Nem posso acreditar que pra mim você telefonou Nem posso acreditar que pra mim você telefonou Essa é pra você, Lucinho Ai! Já amanheceu E a chuva cai lá fora O silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora E eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo No si você o encontra agora É pra você, Lucinho Ai! Vamos lá! Já amanheceu E a chuva cai lá fora No silêncio da noite Eu ouço o som da sua voz Eu ouço o som da sua voz Eu queria só saber Por onde andas agora Já rodei o mundo inteiro Já faz mais de uma hora Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo No si você o encontra agora É isso aí, Lucinho Eu estou no aeroporto Eu estou saindo agora Eu estou saindo agora Vou pegar o primeiro voo No si você o encontro agora No si você o encontra agora É isso aí, Lucinho Encontrei Rapaz, tava dançando ali Não aguentei não, viu? Ó, ficou aqui no meio de vocês Aqui bem pertinho Aqui Valentim Souza e Lucy Silva Silva, não é santo Não erra não, hein? Não erra não Não é santo, não É, que santo o quê? É, Lias Romão Você tá bem, meu garotinho? Tudo bem, graças a Deus Tudo bem Melhor agora, né? Parabéns também por você Pelo programa de vocês, né? Opa Tá arrebentando, hein? Obrigado, viu? Obrigado Sim, a gente grava aqui também No Feijão de Corda, né? O programa Moro Valente Show Aqui na rede Feijão de Corda Na Cruzeiro do Sul Aqui, ó É, estamos aqui Aqui tá ficando aqui Estamos aqui Muito da hora, né? Muitos artistas, né? O pessoal recebe a gente Com muito carinho aqui, né? Sim, a casa é maravilhosa, né? Muito bacana Um abraço pro Chicão, né? Chicão, né? Chicão e toda a equipe Aí do Feijão de Corda E os garotinhos, né? Bacana Qual é o contato de vocês? Ô, Elias É No Facebook Sei lá Valentim Souza Aparece essa figura, né? Ih, rapaz Entendeu? Aí ferrou E se você Peraí, peraí Vamos falar do seu É, melhor Se é Facebook Mas depois eu vou Meu Facebook Lucie Silva Lucie Silva Instagram TikTok Kawaii É Lucie Silva Lucie Silva Você também tem TikTok? Não, não Só Facebook Não, não Tô no TikTok não Tô no TikTok Eu tô com mais de 10 mil Defendo Não é escrito não Bom É, Elias Brincadeira à parte Muito obrigado aí pelo convite Obrigado Eu que agradeço vocês Você que a gente está acompanhando já há um bom tempo Você dá espaço aí para muitas pessoas que estão chegando E os que já estão há anos na estrada Graças a Deus Então a gente fica muito feliz Já é a terceira, quarta ou quinta vez que a gente participa do seu programa E você está convidado quantas vezes quiser Maravilha Vem participar com a gente aqui no Feijão de Quadro Logo logo a gente está gravando Brevemente nós somos umas outras emissoras aí, né Muitas emissoras já me chamou Até a Globo já me chamou, sabe Me chamou de sem vergonha, safado, vagabundo Bom Todos sábados O programa O Moro Valente Show Pela TV A Paixão da Bahia Às 16 horas Da 16 às 17 horas Você vai lá www.tv.paixão.com.br Aparece lá toda a programação Aliás, o programa todo sábado E na OND FM na cidade de Caieiras A gente está toda segunda-feira Às 16 horas Até às 17 horas e 50 minutos Valente Souza e Lúcia Silva E você está convidado Para participar com a gente A gente aparece lá, com certeza Fechou? Fechou Combinado Obrigado, Lúcia Obrigado, Elias Obrigado Obrigado vocês Obrigado mesmo Só falar aqui com a galera Fala com a galera Obrigado aí por não jogar um copo na gente Vem cá Vamos chamar Vamos chamar o cantor Olha só, eu estava dançando ele Vamos chamar ele Vamos chamar